Alguns dias atrás, sintonizando qualquer canal televisivo do Brasil, YouTube, Facebook ou qualquer rede social, a gente depara com única notícia, serial killer laser. E isso viralizou muito. É uma coisa que traz temor, um assunto que vem sendo tratado há mais de 15 dias, mais que a metade do mês. Para além do coronavírus, hoje em dia, a coisa que mais se fala no Brasil é do caso do Lázaro. O coronavírus está aparecendo aqui, desapareceu do mundo, mas o assunto que está mais em destaque é do Lázaro. Seja bem-vindo a mais um novo vídeo no canal, comentando acerca do assunto que viralizou o serial do criminoso Lázaro, que está sendo procurado há aproximadamente um mês. Não é julgado, ao contrário, é o reconhecimento do trabalho que está sendo feito, que a polícia está executando, que está de parabéns, a polícia trabalha bem, já estão a fazer de tudo, procurando, tentando achar esse indivíduo que está trazendo temor para o país inteiro. E mesmo nós aqui, do outro lado do oceano, na costa quase do oceano índigo, em África, mesmo que seja na rede social, a gente depara com memes, até memes, assim, montagens, coisas. Um assunto que ao invés de ser tratado como uma brincadeira, poderia ser bem se todos estivessem a ajudar a fiscalização. Não é porque a polícia, a gente da autoridade, não é porque não está trabalhando, trabalha muito bem e intensivamente. A energia total e usando o material possível para achar o jovem que está sendo procurado há 15 dias. Então, por outro lado, não podiam se dizer assim, nós não sabemos como achar alguém que pode contradizer uma magia. A polícia ia sentir-se humilhada, recorrer à bruxaria, ao invés de usar a academia dele. Para a maioria de vocês que já que ouviram ou tiveram algum historial de alguns países africanos, que aqui passaram muitas guerras, para além das guerras mundiais, que houveram mais guerras em si civis, guerra dos 16 anos. Eu não estou para falar totalmente como aconteceu a guerra, mas só para trazer uma informação que, aqui, existiam pessoas que vacinavam só para não apanhar bala e ser invisível ao inimigo. Esta é uma forma de magia que usavam os antigos, as pessoas que lutavam. Eles usavam a sua magia, sim. E é isso que muitos safaram dessa guerra. E, para além disso aí, ser invisível, também o que eles vacinavam, o que eles aplicavam, o antigo que eu disse aí, eles eram contrabala, blindavam o corpo. Só o inimigo mesmo disparar, para eles não era nada. Mesmo facadas também, o corpo ficava como se estivesse, não fazia nada. E isso pode acontecer com qualquer um, não só negros, também qualquer raça do mundo faz, qualquer outro tipo de magia, bruxaria, feitiçaria. E, nesse caso aí, eu não estou querendo dizer que se siga a minha opinião, não. É bem possível que o jovem recorra à bruxaria, feitiço, uma coisa dessas, para ser invisível. Porque não faz sentido, policiais inteligentes, testemunhas, cachorros, cães treinados, tudo não estará a valer, sobretudo só no único lugar, lugar confirmado que ele está neste distrito, ou nesta cidade, ou nesta mata, mas a polícia anda passo a passo, metro por metro, não conseguir ver na água, em cima, na árvore, tudo, nada. Ele não foi para outro estado, nada. Ele está aqui e ele sai às vezes. Ele sabe que está mal. Se ele for achado, com toda a procura, todo o gasto que se fez para tentarem achar ele, ele sabe que onde lhe encontrarem, a coisa vai dar mal, não vai ser nada bom. Não custa nada, ele só para ouvir, polícia chegou. E ele está preparado, ele vai nessa. Prontos, polícia está chegando, só encontrar o plástico aí, e aí não sabe. Isso não é montagem, é algo que acontece. Por exemplo, aqui em Moçambique, a gente costuma ver, às vezes, quando um feiticeiro, um mágico, um bruxo, quando se dá mal, cai, queda, tragédia de um acidente de avião mágico. Por exemplo, este aqui, são reportagens que aconteceram, que deram errados para alguns mágicos aqui. Então, isso não custa nada aplicar um jovem que está temendo a consequência que ele vai passar se for achado com policial. O mais sentimental é das pessoas que estão aí enfrentando este sofrimento, as famílias que estão sendo atormentadas, as pessoas que estão sendo alcançadas. Isso é a analogia que sai de algumas pessoas aqui em África. E aí